Música Boa tarde galera, SBT Esporte de quarta-feira de cinzas começando com tudo. Hoje é dia de classificações, viu? O Mirassol conseguiu um feito histórico e eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, o Grêmio que é pentacampeão da competição. E o Fluminense se classificou na Libertadores. O Palmeiras vai em busca do título da Recopa, título inédito, e você participa com a gente. Manda aí o seu WhatsApp, venha opinar sobre esses temas do programa, classificação do Mirassol, Novo Horizontino. Será que garante a vaga hoje? Fluminense aí que jogou e se classificou para a terceira fase da Libertadores. E o Palmeiras, será que vai conquistar o título da Recopa? Chama aí, 18991437891. E quem faz o programa comigo mais uma vez é o Caio. Boa tarde, Caio Esteves. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, boa tarde para todo mundo aí de casa. Um feito histórico, acho que é um dia até legal da gente falar que hoje um programa histórico também, da gente mostrar o Mirassol fazendo o que fez ontem, eliminando o gigante que é o Grêmio da Copa do Brasil. É o maior campeão da Copa do Brasil. Então, é muito legal, muito merecimento, muito trabalho. É uma pena que houve algumas situações pós-jogo que a gente vai falar aqui também envolvendo o clube. Mas a conquista foi feita. O Mirassol garante aí um bom dinheiro também. Então, está de parabéns. Foi um jogo alucinante ontem. O Grêmio virou, depois o Mirassol virou de volta. Cara, incrível. Parabéns ao Mirassol, aos jogadores, à comissão, a todo mundo aí. Já de antemão, a gente já fala aqui no começo do programa que foi muito bom, né, Rafa? Isso aí. O Grêmio que fique esperto, né? Porque vai vir visitar o novo Horizontino na Série B também. Fica ligado. O interior reserva sempre boas surpresas. Tem que respeitar o futebol do interior. Isso aí, tem que respeitar. Vamos continuar aqui o programa abordando o nosso primeiro tema. O Fluminense está classificado para a terceira fase da Libertadores. Venceu e despachou o Milionários de volta lá para a Colômbia. E o William Bigode continua sendo importante e decisivo. O Fluminense construiu a classificação no segundo tempo. Aos 16 minutos, cruzamento na área. Cano tentou, mas a bola sobrou para o William Bigode e ele mandou para a rede. 1x0. Faltando 17 para o fim, o segundo do Flu. Ótimo lançamento de Iago Felipe e John Arias bateu na saída do goleiro. Fim de jogo, Fluminense 2, Milionário 0. É, galera, o Fluzão tem mais uma fase aí, a terceira fase de mata-mata. O adversário sai do jogo entre Atlético Nacional também da Colômbia e o Olímpia do Paraguai. E aí, Caio, esse jogo? Dois adversários bem... Sim, qualificados. O que sair daí também vai ser bem difícil para o Fluminense, né? O Atlético Nacional, inclusive, já ganhou o Libertadores. O Olímpia também. O Olímpia também. Dois campeões aí de Libertadores. O Fluminense vai ter uma pedreira aí pela frente. Mas ontem entrou mais leve, né, Rafa? Pelo resultado do primeiro jogo, por ter a torcida a seu favor. O jogo foi em São Januário. Então, apesar de não ser, lógico, aquela pressão. São Januário, eu acho que é um estádio um pouco mais acanhado do que o Maracanã. Então, dá para você fazer ali uma pressão maior. E o Fluminense mereceu a vitória. Foi melhor. A gente falou aqui ontem que o time era mais qualificado, tinha mais qualidade técnica. É um time, talvez um dos times mais equilibrados hoje do Brasil na relação jogadores experientes com a molecada jogando bem, né? Era sobre isso que eu queria até te falar, né? Sobre essas mesclas que a gente pode observar na defesa. A gente tem o David Brás, que é experiente. O Nino, que foi campeão olímpico agora, no meio campo. Tem o Iago, um jogador ali que está numa faixa etária mediana. Tem o Felipe Melo, que já é muito mais experiente. Só que tem o André, que é uma grande revelação. No ataque tem o Luiz Henrique, o Cano e o William. Assim como você falou, essa mescla funciona muito bem, né? Exato. O próprio Martínez, o Matheus Martínez, foi muito bem no primeiro jogo também. Justamente. Ficou no banco, mas assim, é uma mescla muito boa. O Fluminense foi certeiro no mercado ao trazer jogadores experientes e agregar com o que ele já tinha conseguido ano passado com os jovens no Campeonato Brasileiro, que foi uma boa temporada também. Então, classificação merecida aí do Fluminense. Agora pega o adversário mais complicado, vai ter que ter um pouco mais de atenção, armar melhor o time. Mas é um trabalho muito bom. No Carioca e na Libertadores, até esse momento, o trabalho do Fluminense, a temporada do Fluminense é muito boa, Rafa. Isso aí. E importante ter jogadores para uma competição como essa que estão acostumados a decisões, né, Caio? Com certeza. O Cano, o Fábio, Felipe Melo, William Bigode, enfim, sempre muito importante. Agora a gente segue aqui, porque às nove e meia da noite, o Palmeiras faz o segundo jogo aí da decisão da Recopa Sul-Americana. O Verdão vai receber o Atlético Paranaense e uma vitória simples pode garantir o título inédito. O Palmeiras está indo para a oitava final sob o comando de Abel Ferreira e o português vai ter a chance de conquistar a quarta taça dele pelo clube. O capitão, Gustavo Gomes, está de volta, 100% recuperado da Covid-19 e pronto para jogar. O companheiro de zaga titular ainda não se recuperou. Luan trata uma lesão na coxa. Pensando nesta final, o Verdão não teve folga e treinou focado. A gente tem trabalhado durante a semana, mesmo com o jogo do Paulista. A gente treinou bastante, está muito motivado fisicamente, estamos muito bem. O Abel passou ali tudo o que ele acredita para a gente fazer nesse jogo. A gente entendeu muito bem a ideia. E final é sintoma de casa cheia. O Palmeiras deve ter o maior público presente desde o retorno das torcidas. 70% dos ingressos foram colocados à venda. Sempre que nós jogamos na nossa casa já é diferente. Ainda mais agora, que a torcida está cada vez mais enchendo os estádios. Graças a Deus. Então fico feliz. Todo mundo que joga aqui sabe o peso que tem, o peso que a torcida faz. E nós jogadores também sentimos isso, essa atmosfera toda. Então espero que eles possam fazer uma festa do lado de fora e a gente do lado de dentro também faz a festa. É isso aí galera. E a galera verde que está ligada, vem com a gente aqui que a gente vai mostrar para vocês a escalação do verdão para o confronto de logo mais à noite. Pode colocar aí na tela, Fabão. O Palmeiras vem com o Everton no gol. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Luan, como a gente disse ali no VT, está fora ainda se recuperando da lesão na coxa. Danilo, Jailson, um maluco no pedaço. Zé Rafael, Rony, Rafael Veiga ali de falso 9 e o Dudu, Caio. É interessante o posicionamento diferente do Palmeiras para esse jogo. Palmeiras jogando ali com um volante que é o Danilo, que é o cara que fica mais. E o próprio Jailson que é um volante jogando mais de meia, que a gente tinha comentado antes do programa do posicionamento diferente do Palmeiras. E o Rafael Veiga lá para ser aquele cara mais da conclusão. É um jeito diferente de jogar, eu acho que é um jeito mais ofensivo. Palmeiras vai para conquistar o título, é o que a gente falou ontem, né Rafa? Acho que tem mais time, é uma equipe mais preparada, tem mais qualidade técnica na minha visão e o resultado do primeiro jogo reflete com torcida cheia. Acho que o Palmeiras chega como favorito, tem que ficar atento, a gente sabe do risco, mas hoje o Palmeiras é um time melhor, um time que tem mais chance de ser campeão na minha visão. Sim, e tem a lei do ex, Caio, dos dois lados, mas do lado palmeirense, a lei do ex, se ela brilhar hoje, na verdade, ela pode tirar um pouco de pressão do Rony, que é um jogador que a torcida vem cobrando aí por conta daquele Rony lá de 2020, 2021, né, que fazia muitos gols na Libertadores, sempre decisivo. Ele tá devendo um pouquinho aí, a galera tá pegando no pé dele. Você acha que esse estilo de jogo que o Palmeiras mudou, né, desde a época que ele rendia mais, tem acabado prejudicando um pouco o futebol dele? É, eu acho que ele marca mais agora do que ele marcava antes, principalmente quando ele joga mais pro lado do campo. Naquele esquema que o Palmeiras jogou mais ou menos no Mundial, que jogou com dois atacantes na frente, eu acho que a responsabilidade pela marcação é um pouco menor, porque ele tem quatro homens no meio, então ele fica um pouco mais tranquilo. Desse jeito, jogando com três atacantes, eu acho que a responsabilidade pra marcar, se jogar realmente o Veiga bem avançado como falso 9, acho que ele vai ter que marcar um pouquinho mais. Então, assim, a questão do Rony, na minha visão, é qualidade técnica. Eu acho que ele não tem qualidade técnica pra ser titular do Palmeiras hoje. Acho que o Palmeiras, com o dinheiro que tem, com o investimento que tem, era nítido a diferença de qualidade técnica entre ele e o Dudu, por exemplo. O poder de decisão do jogador também conta muito. Então, eu acho que o Palmeiras precisava investir. O Rony pode ser uma opção muito boa de elenco, mas ele não é um cara que me agrada tecnicamente. Tem uma boa velocidade, uma boa noção em contra-ataques. Esse estilo agrada o Abel, porque o Abel joga assim. Mas agora, se a gente for analisar realmente qualidade técnica, eu acho que o Palmeiras pode ir atrás de um atacante melhor do que o Rony. É, ele é um jogador que se doa mais aí no lado de físico e tático, né? Isso, exatamente. E hoje em dia, você tendo um jogador desse, também é muito importante pro elenco. Você tendo um time desse. Os últimos campeões aí, se a gente for colocar nos últimos anos, sempre tinham um jogador com essa característica. Seja no ataque, seja no meio ou na defesa, né, Rafa? Sempre era aquele cara, aquele zagueiro que joga de lateral, aquele volante que joga de meia, o atacante que joga muitas vezes marcando. O Coringa, né? Então, é uma função importante também. É isso aí. O Abel que sempre adota novas estratégias, novos estilos de jogo aí pra equipe do Palmeiras. E já que a gente falou do Abel, né? A pergunta que não quer calar é Mr. ou Prof. Caio? Mr. acho que é nesse momento mais. Mr. tá ganhando, sabe por quê? Essa é a dúvida que tá pairando aí sobre a cabeça dos dirigentes brasileiros. Porque oito técnicos estrangeiros vão comandar clubes da Série A, incluindo os dois maiores rivais que agora são dirigidos por portugueses. Vamos acompanhar a matéria. Mais dois treinadores estrangeiros em solo brasileiro. Vitor Pereira chegou no final de semana em São Paulo e já acompanhou o Corinthians derrotando o Bragantino pelo Campeonato Paulista. No Santos, a novidade é o técnico argentino Fabian Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil. Eles estão em todas as partes. Aqui no Corinthians e também no outro lado da cidade, no arquirrival Palmeiras, onde se encontra Abel Ferreira. Os treinadores estrangeiros invadiram o Brasil. Já são oito trabalhando na elite do futebol nacional. É bom para o futebol brasileiro, é bom para a globalização, é bom para nós pormos em xeque as nossas próprias ideias. Paulo Souza, no Flamengo, é outro profissional português empregado. Os argentinos Antônio El Turco Mohamed, no Atlético Mineiro, e Juan Voivoda, no Fortaleza, também estão trabalhando. Assim como o uruguaio Alexander Medina, no Inter, e o paraguaio Gustavo Morinigo, no Coritiba. A tentativa é repetir os sucessos de Jorge Jesus do Rubro Negro e do próprio Abel Ferreira, que conquistaram as últimas três Libertadores. Cinco dos nove times brasileiros que estão na Libertadores têm comandantes de fora do país, portugueses, argentinos, uruguaios e paraguaios. Concorrência forte no mercado, pentacampeão do mundo. É, Caio, a gente vê esse mercado brasileiro, eu acho que em um outro momento. Alguns anos atrás a gente poderia até questionar se era um modismo, era aquele chute, né? Ah, vai que dá certo. Mas hoje a gente já vê que se torna uma realidade. Porque eles estão chegando aqui e mesmo que não ganhando títulos, como o caso do Fortaleza com o Voivoda, mas conquistou uma vaga para a Libertadores e com um investimento muito menor do que os outros rivais que estavam disputando. Então a gente já vê que é uma realidade baseada em dados, em fatos. É, você muda um pouco o padrão, né? Achei até legal trazer um pouco para os últimos anos, Rafa, e lembrar, por exemplo, do Sampaoli. Foi o cara que chegou ali, já chegou num status diferente, tinha ganhado Copa América com o Chile, tinha treinado seleção argentina na Copa de 2018, se eu não estou enganado, né? Ele foi o treinador. Fez trabalho na Laú também, né? Fez trabalho, isso. Também foi na Laú, foi muito bem. Então ele já mexeu, já mudou o jeito do Santos, por exemplo, conseguiu um vice-campeonato com o Santos, que era improvável. Sim. Depois a gente viu realmente isso se fortalecendo ao mesmo tempo, no caso do Sampaoli com o Jorge Jesus no Flamengo, e depois virou-se sim uma tendência, mas hoje é uma realidade, é o que você falou, concordo totalmente. A escola portuguesa de treinadores é fortíssima, e a escola portuguesa de treinadores é uma coisa, o futebol português é outra, tem que saber separar isso. A gente tem treinadores portugueses fazendo sucesso há anos no futebol europeu, há anos. Em vários países do continente. Exato. O Mourinho, eu acho que é o grande exemplo. Mourinho na Inter em 2010, ele ganhou todos os títulos possíveis da Inter no Porto. Ele foi campeão da Liga dos Campeões com o time português, que até então era alguma coisa assim, que era visto raramente. Então assim, a escola de treinadores portuguesa é muito forte, já não é de hoje. O Brasil está vendo isso agora, mas isso aí já é muito antigo. Então é uma tendência, e é legal dar espaço também para outras cabeças, jeitos de pensar diferentes, eu acho que isso é muito bacana, Rafa. É isso aí. Vamos ver aí se os professores brasileiros se ligam e reconquistem esse espaço no mercado. Bora então, pessoal de casa. Manuel lá de Ilha Solteira. Será que hoje dá Palmeiras? E aí, Caio? Acho que sim. Acho que o Palmeiras, como a gente falou aqui, é favorito para o jogo. Tem que fazer um jogo inteligente. O Abel sabe fazer isso. A gente não precisa falar que o Abel sabe como ele se comportar no primeiro tempo, no segundo tempo, na circunstância do jogo. Mas eu imagino que o Palmeiras leva o título sim. Acho que tem mais time para ganhar. É isso aí. O Souza DLS de Rio Preto. Quem deve ganhar? Palmeiras ou Atlético? Estou torcendo para o Palmeiras. A galera está ligada nessa decisão, né, Caio? Está ligada e está querendo. Eu acho que a Recopla ganhou um peso diferente, né, Rafa, nos últimos anos. E é uma conquista interessante. Você já ganha uma Libertadores pensando no Mundial, mas também já pensando numa Recopa. São três competições interligadas ali que eu acho que são muito importantes. Eu acho que o Palmeiras tem a possibilidade de ganhar esse título inédito e eu acho que chega mais forte também para vencer. É legal ver essa importância que o clube está dando também para essa competição. É isso aí. Próximo, Fábio Stivanelli de Álvares Machado. Boa tarde, Rafa e Caio. Com a estreia do Vitor Pereira, o Corinthians tem chance de ganhar o Clássico contra o São Paulo no sábado? É, a gente vai falar do Clássico, mas é um dado legal. O Corinthians não vence o São Paulo no Morubi a oito jogos, né? Cinco vitórias do São Paulo e três empates. Então, é um tabu que talvez pode estimular o Corinthians a vencer. É jogo difícil, é clássico. Por mais que o Corinthians esteja num momento, eu acho, um pouquinho melhor, apesar da invencibilidade do São Paulo, é um clássico. E assim, não sei. Eu acho que o Corinthians chega tecnicamente melhor para o jogo. Tem um time mais bem treinado, mais preparado do que o São Paulo. Mas é clássico. E o Portuga já assume naquelas, né? Rogério de Catanduva, vocês acham que o meu timão ganha algum título este ano com o Vitor Pereira? Eu acho que briga por alguma coisa assim. Acho que pode ser talvez o Paulista, ou se a gente imaginar talvez ali a própria Libertadores, o Corinthians, eu acho que vai chegar forte. É uma incógnita um pouco ainda, mas o que a gente vê, o que o Vitor já fez, o que ele pode preparar, o que ele pode tirar deste elenco do Corinthians, é muito promissor. O Vitor Pereira é um excelente treinador, eu acho que vai dar sucesso sim. É, isso aí. Agora eu venho aqui para dar um recado para vocês. Agora a gente vai falar de uma nova forma de degustar cerveja. Orgulhosamente brasileira e produzida pela cervejaria New Age, conheça a nova experiência de degustação de cervejas através de diversos rótulos especiais. Todas essas cervejas são Wine Beer, produzidas com o mais alto padrão de qualidade e métodos de produção tradicionais para que você possa usufruir da mais genuína experiência cervejeira em seus momentos de descontração. E claro, também tem a autêntica cerveja American Lager. Ela é leve para ser apreciada e não julgada. Lembre-se, beba sempre com moderação. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta com mais SBT Sport. Pessoal, estamos de volta com SBT Sport. Olha só esse recado. Você tem sofrido com dores nas articulações? Está com dor no corpo ou com dores de cabeça? Está se sentindo muito cansado? Então você precisa tomar o magnésio quelato da Joy agora, hein? É agora mesmo, ó. Conhecido como maestro dos minerais, ele é um potente analgésico natural e auxilia a tratar e combater as mais de 300 doenças reumáticas, como por exemplo, a artrite e a artrose. Dá uma olhadinha nesse depoimento. Meu nome é Eva Gomes Soares. Eu sou costureira, mas eu não conseguia. Então me doía muito. Agora não. Depois de uma semana que eu tomei o magnésio, eu fiquei muito bem. A pessoa que tiver alguma dorzinha, vai no Joy, para tomar o magnésio também. Boa, dona Eva. Ó, o magnésio da Joy, ele contém vitamina B5 e vitamina B6, que são aí a junção perfeita para cuidar da sua saúde, auxiliando na produção e no controle da serotonina, que é um hormônio que ajuda no bem-estar e na qualidade do sono. Então você já sabe, né? Para de sofrer com dores e com insônia, liga agora, pega o celular e o telefone e liga 0800 580 2900, 0800 580 2900. Lembrando que o magnésio esquelato da Joy, ele é um produto de fabricação própria e não é vendido em farmácias ou lojas. Então você tem que ligar para adquirir aí o produto. Então liga agora 0800 580 2900 e deixa a Joy cuidar de você, tá legal? É isso aí, vem pra cá, Caio, que agora a gente vai falar de história sendo feita, porque o grande feito da noite de ontem foi do Mirassol. O Leão venceu o Grêmio e passou de fase na Copa do Brasil. Esse avanço garantiu mais de 1 milhão de reais em premiação para o time da região. Boa. O Mirassol abriu o placar aos 5 minutos de jogo. Fabrício Daniel soltou a bomba de fora da área. O goleiro do Grêmio espalmou mal e Camilo guardou no rebote. 1 a 0. O Grêmio empatou aos 19 minutos de jogo. Nicolas cobrou escanteio e Diego Souza marcou de cabeça. 1 a 1. Aos 22, veio a virada do tricolor gaúcho. Nicolas cobrou falta na área e Bruno Alves mandou pra rede. Mas o Leão estava impossível e não se abateu. Foi pra cima e empatou aos 30 minutos. Ferreira cruzou na área e Fabrício Daniel marcou o dele. 2 a 2. Aos 8 minutos do segundo tempo, o gol da vitória e da classificação. Fabinho recebeu de Camilo, invadiu a área, driblou o marcador e fez. Fim de jogo. Mirassol 3. Grêmio 2. É galera, e na próxima fase o Mirassol vai enfrentar o Arzures do Paraná. E a notícia que chamou a atenção da torcida é de que o Eduardo Batista pode deixar o comando da equipe. Ele deve assumir o Juventude na sequência da temporada. E aí Caio? É uma pena perda, mas o Mirassol não cansa de fazer história. É incrível, né cara? O Mirassol no Paulista a gente viu chegando numa semifinal, eliminando o São Paulo nas quartas de final. Aí a gente olha pra temporada, uma boa temporada, disputando uma Série C. O Mirassol, cara, e sempre vai bem no Paulista também, nas competições. Copa do Brasil a gente, pra hora que viu era o Grêmio, pô, beleza. É o Grêmio, o gigante, campeão de Copa do Brasil. Mas o momento do Grêmio não é bom, o Grêmio foi rebaixado, o momento do Grêmio é ruim. Então a gente imaginava que poderia dar. O Mirassol é um time perigoso. Só que assim, foi muito emocionante, né? O Mirassol começou bem, o Camilo abriu o placar, depois tomou uma virada no segundo gol do Grêmio que estava impedido. Mas nessa fase da Copa do Brasil não tem vara, então o gol foi validado, não tinha muito o que fazer. E mesmo assim, o poder de ação do Mirassol foi impressionante. O Mirassol foi pra cima, o Fabrício fez o segundo gol de cabeça, um gol deslocando o goleiro muito bonito. E o gol do Fabinho, esse gol que a gente está vendo, que golaço, cara. Que golaço, deixando o jogador no chão, jogando demais mesmo. No final até o Camilo foi expulso ainda, né? A gente imagina que não joga o próximo jogo também, né? É, deve ficar fora. Pela suspensão, deve ficar fora. Mas é assim, um feito histórico. O Mirassol está de parabéns, os jogadores foram muito, realmente foram muito pra cima, foram muito honrosos com a camisa do Mirassol. E um feito sensacional, estão de parabéns, de verdade. Tem muito o que falar. E o legal da camisa, né, Rafa? Lembrando os 20 anos do Penta, fez a história de novo. É verdade. Lembrando que o Mirassol fez a camisa espelhada nos 20 anos do Penta da seleção. Foi muito bem. Já tem a sua própria conquista aí, pra chamar de sua, né? Exato. O Mirassol. É uma pena o Eduardo Batista, só um adendo rapidinho, estar indo pro Juventude. Claro, é um projeto que ele tem que abraçar, vai jogar uma Série A. Mas vamos torcer pro Mirassol também conseguir fazer. Porque a passagem dele aqui no Mirassol, a gente não pode deixar de falar. Foi uma passagem muito boa, uma passagem muito produtiva. É realmente campeão da Série D, inclusive. Agora a gente fala do outro time aqui da região, porque o Novo Horizontino joga hoje pela Copa do Brasil. O Tigre já está lá em Belém do Pará e vai enfrentar a Tunaluso às três e meia da tarde. A classificação pode dar ânimo pra quem sabe buscar uma retomada no Paulistão. O Novo Horizontino viajou para Belém do Pará e vai encarar a Tunaluso. Mas o caminho do Tigre tem algumas vantagens. Por estar melhor ranqueado na CBF, o Novo Horizontino joga pelo empate para voltar com a classificação. A escalação deve ser a mesma que enfrentou o Santos na última partida pelo Paulista. E Alan Al acredita que o bom desempenho seja mantido. É um jogo único, onde a gente não pode deixar para acontecer as coisas sem fazer acontecer dentro de campo, como a gente fez no jogo do Santos. Manter a nossa intensidade, a nossa organização e saber que é um jogo único, um jogo decisivo e nós temos que deixar tudo dentro de campo. Todo mundo disponível para o jogo, primeiro duelo entre os clubes na história e um dia depois do aniversário do Novo Horizontino. A torcida espera um único presente, a classificação. É, Caio, adversário difícil aí. A Tunaluso atualmente está jogando a Série D, mas é um clube tradicional, assim como o Juventus da Moca, o América do Rio de Janeiro, aqueles clubes que a galera lembra com saudosismo. Das antigas, né? Talvez seja o terceiro maior clube do Pará, ao lado ali de Remo e Paissandu. Fora a distância e o calor jogar agora 3h30 da tarde. É, tem problema do desgaste da viagem, problema do desgaste do próprio jogo, mas acho que em relação ao calor, o Novo Horizontino está acostumado, a região aqui não deve muito nisso para o norte, para o nordeste do país. Mas o Novo Horizontino é a chance, a questão é a confiança, né, Rafa? A gente tem que ver como está a confiança desses jogadores aí. Depois de uma campanha ruim no Paulista, não dá para deixar de falar que a campanha é decepcionante do Novo Horizontino. Todo mundo imaginava o Tigre brigando por uma vaga, não conseguiu vencer no campeonato, enfim, não está bem. Mas tem que fazer o possível para não deixar isso abater os jogadores para a conquista. Lembrando que se passar de fase tem também a premiação, né? Então é um incentivo grande para o Novo Horizontino, para o clube, né? Falando em incentivo, hoje pode ter um bicho ali, né? Um jogo desses de mata-mata. E pensando nessa... Recuperar o moral, como a gente diz, né? Melhorar aí os ânimos, a confiança, aquele estímulo financeiro. É bom, é bom, claro. O bicho é sempre bom, né, Caio? Quem não gosta, né? Não, está certo, tem que ter, eu acho que tem que ter. Aí você coloca o time do Novo Horizontino com o Douglas Baggio, com o próprio Cléo, com a defesa, com o Bruno Aguiar, com o Giovanni, jogadores experientes ali que podem falar, galera, vamos resolver, a situação não está legal, vamos trazer a torcida para a gente, para a gente se recuperar, talvez, no Paulistão. Então hoje é um jogo importante, hoje é um jogo muito importante para o Novo Horizontino, não só pelo momento, mas também pela temporada toda do Tigre, que vai ter um longo caminho pela frente também. É isso aí, tem mais participações aí da galera de casa. A Amanda de Cosmorama, o Palmeiras é um dos melhores times, e aí, Caio? Concordo, concordo. Está na prateleira de cima ali, outros estão tentando chegar, mas nesse momento não tem muito segredo, né? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras estão acima da média, pelo investimento também colocado nesses clubes. É isso aí, próximo, João Pedro lá de Jales, vamos verdão, hoje vai dar Palmeiras, vamos porco. Galera verde, tá? Legal, tem bastante torcedor de Palmeiras aí. Está animada, galera verde. Só de bola, só de bola. Mais um título, né, que o Palmeiras decide, né? Sim. O Palmeiras joga final toda semana, parece. Boa tarde, Caio e Rafael. Espero que meu Palmeiras seja campeão hoje. Abraços. A galera está definitivamente animada, né, Caio? E é um jogo importante, sim. É o que a gente falou, a Recopa hoje é muito importante. Palmeiras deve conquistar um título inédito, mais um feito quebrado, mais uma conquista aí do Abel Ferreira, que deve chegar. O Abel, cara, absurdo o que ele está fazendo no Palmeiras, simplesmente. É isso aí, daqui a pouco vai ter que escrever outro livro, o senhor Abel, para contar as experiências dele aqui no Brasil. Se você quiser mais informações sobre esporte ou todos os outros temas jornalísticos, é só acessar sbtinterior.com, o nosso portal. Valeu, até amanhã e tchau, tchau. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho